E recebam com todo carinho, Jair Solceto! Qualidade máxima, Edinho Filmagens Hoje é cachaça, mulher e ganha Canabi! Mota esse corpo pra morar de casa Segura o pé! Música Eu disse, é bisbadeiro, não me ir na canela Eu disse, hoje tem corno fechando a janela Morrendo de medo, porque eu tô na área Coçando a cabeça, vencendo na gaia Eu disse, é bisbadeiro, não me ir na canela Hoje tem corno fechando a janela Cheguei, viu? A cabeça, vencendo na gaia Manda esse corno passear Mandei ele se divertir Mandei ele se divertir Mandei o tiragos na mesa, traga mais demais Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai, mas não é conta E a galera disse aí Música Música Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Pode ser com o rei da morra De casa, de cigoja, cachaça, mulher e gaia Aumento, sou o rei da treta que sai Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Pode ser com o rei da cantaia Pode ser com o rei da morra Segura o rei Bora mais sucesso Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Eu não sei o que, mas tem pra te agradar O seu toque só me dá prazer Talve vestido e decente abração Gosto de viver perto de mim Nosso amor começa E não, galera do camarote Vip, aí tamo junto É um pouquinho mais ardeiro É um pouquinho mais ardeiro O desejo de querer não faz barão Eu não sei o que, mas tem prazer 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 Todo tempo é pouco Para te amar Todo tempo é pouco Arrocha a mulher chama Todo tempo é pouco Todo o tempo é pouco pra te amar 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 Minha mãe é tua fã O nome dela é Risonete Risonete, beijo pra você Deus te abençoe, amor Tamo junto, segura o rei Quem gostou, levanta o braço E eu vou zoar e beber Vou botar o mapa E levar a mulherada lá Só quem tá feliz Sai no chão, sai no chão Oi, José Alô, corral de cima Checa a Vale, nos um forró Em nome da Pada de Promoções Hoje tem barra por fazer o movimento No meu apartamento Quem gostou, meu amor, quer mais Já preparei a majestia, geladeira Tá lotado de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio Quando a galera dança E a cachaça subir Fazer zunzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Só quem tá feliz Sai do chão, sai do chão Solta a vales Diz, diz, diz E eu Colocar uma van Levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois varagada Mas e depois varagada E depois varagada Seca a Vale, nos um forró Bora pra liveira, bora pra liveira